Nós vamos partir aqui do Partido Magalhães, entre ministros e plenário brasileiro, ministro. Ao vivo, para mim, parceiro, para mim. Agora é a hora, hein? Coquece. Vai lá. Provação, o Boa. Provação. Vamos lá, vamos lá. Llai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Por quê? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. oi 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 o Tchau, tchau.